Boa família, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, aqui é o Nilton Januário Mano, eu sei lá, tava fazendo um vídeo ali, mas de repente fui ver, o bagulho tava todo zoado Então, hoje eu tô fazendo pra vocês aqui uma batata doce Nossa, aí eu coloquei um pouquinho de açúcar ali no outro vídeo anterior, aí ficou mais com detalhes, mano Você é doido? Vou mostrar um pouquinho da minha cachorrinha pra vocês, a Lilica Alguém conhece a Lilica? Não? Ah, então vai conhecer E aqui tá, gente, a cachorrinha, essa aqui é a Lilica Dá um oi aí pra galera do youtuber Ó, é preguiçosa Gente, quando ela fica assim, ela fica só esperando a mamãe chegar Você gosta de batata doce? Você não tem ideia, pai, essa cachorra aqui come de tudo, cenoura Nossa, mano, é excelente, eu amo muito essa cachorrinha aqui E aí, bebê? Você vem brincando com ela assim, ela começa... é pinte, filho, ó Então, você imagina, né? Vou mostrar aí pra vocês Olha lá, a mamãe chegou Mamãe chegou? Que milagre, que ela não tá estranhando tipo a câmera, tá ligado? Porque quando a gente fica filmando assim, ela começa a latir Você não tá nem entendendo, pai Deixa eu mostrar ali onde a... Quando a minha esposa chega do trabalho Nossa, ela já desce aqui correndo, filho Alião, sei lá Tipo, dez mil anos depois Bom, eu peguei... hoje eu peguei de uma lavada aqui também Limpei, né? Deixa eu... dá um trato, né, filho? E é isso Deixa eu mostrar aqui pra vocês um negocinho muito interessante Esse portão aqui, ó Quando a minha esposa... Ela não precisa nem colocar, tipo, a mão no portão ali Entendeu? Esse portão aqui da entrada principal da casa Ela não precisa nem colocar a mão ali, filho Quando ela chega, ela sente cheiro Cachorra, gente, não tipo um faro, né? Aí, tipo, ela vem aqui correndo Aí já... a altura do degrau e tal Isso aqui dá, tipo, o quê, mano? Será? Uns dez... Dá uns dez degraus até chegar aqui embaixo, ó Mas ela desce aqui, tipo, voando Aí você chama ela Nossa, ela não dá nem atenção pra você, filho Você é louco Você nem tem ideia, pai Você nem sabe Aí, chegando aqui no centro Eu vou mostrar um pouquinho do periquito pra vocês Esse passarinho aqui, mano Azula E aí, Zula? É, mano Você é louco Passarinho aí de casa, muito bom Aí a gente troca a agunha dela, né? Todos os dias, né? Né, bebê? É, tem que trocar a agunha A comidinha dela Aqui já tem a comidinha dela Que a gente separa, né? Aí, esse aqui é a comidinha dela Ah, não Esse aqui é do cachorro Da Lilica Ai, meu pai do céu Cadê a comida desse cachorro? Pera aí, gente Aí, essa aqui é do periquito Agora tá certo É da Zula Que a gente... Dá a comidinha pra ela Troca esses pratinhos, né? A gente coloca aqui dentro A comidinha dela Pra ela comer Aí a gente coloca a água também do filtro Mostrar o filtro pra vocês também Ela é enjoada Ela só toma água filtrada, filho Vai É enjoada Esse filtro aqui Nossa, a água dele é chique demais E a pressão da panela já pegou também Vou mostrar pra vocês Aí, ó O pai sabe cozinhar? Não sabe, filho É louco Por isso que a minha esposa me ama Porque, mano Chega, eu dou uma força pra ela Ajuda ela nos a fazer Tipo a louça tá tudo limpinha ali já Eu já lavei tudo Aí, cozinhando uma batata doce Como eu falei pra vocês aqui, né? Quando ela chegar do trabalho Já tem aquele cafezinho pra ela tomar E é isso, né? É um senhor dedicado Você é louco? Deixa a like no vídeo, gente Esse vídeo vai ficar muito interessante Porque ajudando É um dia do Newton na cozinha Mais ou menos isso, né? Eu vou ver, Lirica Dê Lirica, hein? Aí, gente Eu só vim aqui Ela já veio pro meu lado Vem Senão você não vai ganhar papada, hein? Olha lá Ela já pensa que é a mãe dela que tá chegando Por isso que ela já ficou tudo contente E esse horário assim Que a mãe já tá Olha o olho dela, mano Chega a brilhar, velho Você é louco? Mas é isso, pessoal Então, gente A gente vai encerrar esse vídeo por aqui Que pena Vai demorar um pouquinho, né? Cadê a mamãe? Ah, gente Eu resolvi filmar mais um pouquinho Pra vocês dela Aqui, ó Ela já tá aqui na sacada Bem rara ela vir aqui Que milagre, mano Ela tá andando hoje Porque ela não sai Tipo, minha esposa Quando chega do trabalho Ela não sai Ela fica lá sentadinha Essa benção de Deus Vamos ali ver Como é que ficou a batata? Será que tá ponta? Hein? Ai, ai, gente É isso Então vocês acompanharam Mais um dia aqui na cozinha Um tour pela cozinha do Newton E é isso Lilica Dá tchauzinho aí, pessoal É isso Forte abraço, pessoal Depois eu mando Faço outro vídeo Mais concorrido Que esse é só pra Passar o tempo É isso aí É nóis Forte abraço